De Brasília, vamos agora para o Rio de Janeiro, todo mundo acompanhou, o Brasil inteiro acompanhou, né, quando a gente teve as primeiras unidades de polícia pacificadora sendo instaladas no Rio de Janeiro, uma promessa ali de uma nova política de segurança pública que acabou se desmobilizando na prática. Agora o Rio promete que vai ter um novo projeto de ocupação das comunidades. Pinho, que projeto é esse? Oi, Ellen, bom dia pra você, Sheila e a todos que estão nos acompanhando. Projeto Cidade Integrada, informação que foi publicada hoje pelo Portal G1 aponta para um novo modelo que não envolve só a polícia militar, como nas unidades de polícia pacificadora, isso no que diz respeito à ocupação. Claro que o projeto previa a polícia militar atuando em áreas dominadas naquela época pelo tráfico de drogas, hoje a gente fala de milícia, narcomilícia também, mas para que o Estado, a Prefeitura, pudessem entrar com serviços sociais para os moradores daquelas favelas que estavam à mercê do crime organizado e que não contavam com praticamente nenhuma política pública. Agora, o que prevê o governo do Estado é para que até dezembro, segundo o Portal G1, sejam divulgadas as informações a respeito desses detalhes desse novo projeto para repaginar as UPPs. Lembrando que a primeira instalada em 2008 no Morro Dona Marta, aqui em Botafogo, onde fica o prédio da Band, ela durante muito tempo foi bem sucedida, outras UPPs também que foram instaladas, mas com o passar do tempo a maior parte acabou sendo alvo do tráfico, de ataques constantes, e os policiais passaram a dividir terreno com os criminosos. Aquela ocupação que chamou a atenção da mídia internacional repercutiu em todo o mundo e que inicialmente mostrava a evasão desses bandidos, muitos se evadiram mesmo para outras regiões do Estado, mas não é mais a situação que a gente vê hoje, os policiais que trabalham em UPP inclusive, eles sofrem a cada dia, até no seu trajeto para chegar até a base, que muitas vezes fica numa parte alta da favela, cercada por bandidos fortemente armados. Então esse é o grande desafio. Na intervenção federal em 2018, o Comando Militar do Leste desativou várias UPPs que já eram consideradas extremamente ineficazes e perigosas até para a integridade física dos policiais que ali trabalhavam. Dessa vez, o governo do Estado promete levar não só a Polícia Militar, mas também delegacias especializadas da Polícia Civil e uma série de outros serviços também para desenvolver esse papel de Polícia de Proximidade e poder entrar com as ações do Estado. Seria uma espécie de UPP 2.0, mas agora também com a participação da Polícia Civil. Essa é a grande chave. As duas primeiras comunidades a receber o projeto, segundo a reportagem do G1, seriam Muzema, dominada pela milícia. Houve a queda dos dois prédios com 24 mortos em 2019, prédios irregulares, atividade imobiliária irregular dominada pela milícia. Então é um foco de resolução de problema mesmo aqui no Estado do Rio. E o Jacarezinho, que é dominado pela facção criminosa Comano Vermelho, tráfico de drogas. Os ouvintes vão se recordar. Recentemente a gente teve a operação mais letal da história do Rio, com 28 mortos lá no Jacarezinho. Mas também receberiam ações outras favelas, como o Rio das Pedras, que também é dominada pela milícia, o Complexo da Maré, que é o maior conjunto de favelas do Rio, entre outras, aos poucos, que começariam a receber esse Cidade Integrada, anúncio que ainda não foi feito oficialmente pelo governo do Estado. Pinho, rapidinho aqui, a gente deu essa notícia, inclusive aqui um pouco mais cedo, o Rio de Janeiro alcançou aquela primeira taxa necessária, considerada necessária para a realização do Réveillon, e também já para garantir o Carnaval do ano que vem. Como é que estão... Aliás, e quais são os próximos objetivos, próximas metas, né, quando a gente fala dessas taxas? Bom, alguns especialistas, tanto do Comitê Científico, Infectologistas, Pneumologistas, etc., tanto quanto independentes ouvidos pela Prefeitura, disseram que as taxas prudentes para ter um Carnaval e um Réveillon eram 90% da população adulta com duas doses ou dose única e 75% da população total também com essa imunização completa, ainda sem contemplar a dose de reforço. Isso porque a Prefeitura já disse abertamente que Réveillon e Carnaval com restrição não vai dar, não vai acontecer, as pessoas não vão respeitar. Então foi a esse número que chegaram. Ontem a cidade atingiu 90% da população adulta vacinada e a previsão é que até o fim de semana atinja 75% da população total também com esquema vacinal completo. Aí poderíamos ter esses dois eventos, claro, se até lá não houver nenhuma grande mudança, a curva não subir de contaminação, por enquanto vem tudo em queda a respeito de indicadores de contágio, de morte, de internação, e seria possível também avançar no plano de flexibilização de máscara. Hoje a gente não precisa mais usar aqui na capital a máscara em ambiente aberto. E aí a partir dos 75% da população total vacinada, hoje a gente está em 70, seria possível torná-la obrigatória só em hospital e transporte público. Mas nesse aspecto o prefeito já deu uma recuada, fez uma transmissão ao vivo e disse que talvez mantenha a proibição de retirar a máscara em ambiente fechado, mas veremos aí as cenas dos próximos capítulos, o que vão dizer os especialistas também. O fato é que estamos nos aproximando do que foi estabelecido para haver Réveillon em Carnaval. Bom, e tomara que a gente consiga fazer tudo isso com segurança, que os números continuem assim de maneira positiva do avanço da vacinação e de queda nos casos, mortes e de contaminados em relação à máscara. Em São Paulo, possivelmente, e esses anúncios têm sido assim mesmo, municipais, mas sempre precisando também ali de anuência do governo estadual. No caso de São Paulo, possivelmente, a partir do dia 1º de dezembro, a gente deve ter a confirmação da liberação da utilização de máscaras, pelo menos em espaços públicos, espaços abertos, na verdade, não públicos, espaços abertos e a manutenção da obrigatoriedade nos espaços fechados. Mas é claro que a gente vai atualizando isso nas próximas semanas. Pinho, obrigada pelas informações. Bom trabalho. Para vocês também.